Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Vim aqui gravar esse vídeo, que é o relato de parto, né? Como vocês tanto me pediram pra gravar. Eu acho que nem teria necessidade, porque eu gravei o vlog no dia do parto. Mas, como vocês estão pedindo e tal, que aí eu posso contar cinco mais detalhes. Não sei se um pequenininho deixar. Mas, enfim, vamos lá começar esse relato. Tudo começou no dia 18 de maio. No sábado, o meu tampão começou a sair, o tampão mucoso. E aí eu já comecei a ficar em alerta. Eu estava com 35 semanas. Vou ter que pegar um pequenininho ali. Calma. Ficou quietinho. Então, com 35 semanas, o meu tampão saiu. No sábado, eu comentei com minha mãe, comentei com algumas pessoas. Mas, né? Fiquei tranquila, porque depois que o tampão sai, não tem, assim, um dia exato pra começar o trabalho de parto. Pode ser em alguns dias. Pode ser no próximo dia. Ou pode ser até duas, três semanas. Então, eu não fiquei tão... Mas já estava com aquilo na cabeça, né? Já estava, hum, pode nascer. E aí, no domingo, domingo de manhã, eu fui no Guanabara pra aproveitar as promoções do Guanababe, né? As promoções de fralda, lenço e tal. A gente comprou algumas coisas lá. Sabonete líquido, enfim. E aí, de lá do Guanabara, que a gente foi, né, de manhã cedinho, a gente foi no zoológico, na Quinta da Boa Vista. Mas aí, nesse domingo, antes de sair de casa, saiu mais, bastante parte do tampão. Eu acho que acabou de sair o restante, né? Enfim, aí lá na Quinta da Boa Vista, a gente andou, andou, né? Fiz uma caminhada boa, porque até chegar lá, anda bastante lá dentro também, enorme. Então, a gente andando, vendo os bichos, né? Fiz uma caminhada boa naquele dia. Então, pode ter ajudado? Talvez. Mas eu não estava sentindo nada. A única coisa que eu estava sentindo era ser a minha barriga ficando dura, assim, na frente. Muitas vezes, mas eu não estava sentindo dor, assim, de cólica embaixo, nada disso. Mas eu já estava, assim, um pouco preocupada, porque o tampão tinha saído. Então, naquele mesmo dia, domingo à noite, eu resolvi dar uma passadinha na maternidade, que não é onde eu estou fazendo pré-natal. A maternidade aqui da minha cidade, Alcântara, de onde minha mãe trabalha. Eu fui lá para ser examinada e tal, para ver se estava tudo bem, se estava tudo certo. Então, lá, já era noite, fizeram o toque. Eu comentei, né? Que o tampão tinha saído e tal. Aí, a médica de plantão falou que era normal o tampão sair algum tempinho antes, mas não tem como saber quando eu vou entrar em trabalho de parto, porque pode demorar ou não, mas para ficar em alerta. Se eu começar sentindo alguma coisa, eu ir para a maternidade onde eu estou fazendo pré-natal, que é onde eles tratam de gravidez de risco, lá tem UTI e tudo mais. E nessa, aqui da minha cidade, não tem. Então, já deixaram esse aviso para mim, para sentir alguma coisa. E para a minha maternidade, não para lá. E aí, quando ela me examinou, quando ela fez o toque, saiu mais um restantezinho de tampão, né? Ela até me amostrou e veio um pouquinho, um pouquinho de sangue, assim, no dedo dela, mas ela falou que também não é para se preocupar, que era normal e tal. E disse também que eu estava com um centímetro de dilatação, mas que isso não queria dizer nada, porque é normal ficar com um centímetro, porque eu já tive minha filha de parto normal e tal. Enfim, ela disse que não é trabalho de parto ainda, que é normal a gente ficar com um centímetro. Que eu poderia ir para casa tranquila. Enfim, me liberou, fui para casa. Meu irmão e minha cunhada vieram dormir aqui. E aí, na segunda-feira, no dia 20, né? 20 de maio, eu acordei 6h40 da manhã. Eu acordei sentindo dor nas costas. E aí, eu já pensei logo, hum, essa dor aqui não me é estranha. Eu já senti essa dor alguma vez na minha vida. E aí, eu já levantei da cama e fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, tinha o quê? Sangue. Assim, não tinha muita quantidade, também não tinha pouco. Era tipo, vamos botar um primeiro dia de menstruação, mais ou menos. Então, tinha sangue e eu já pensei logo. Pronto, já passei aqui por essa situação, já sei. Batata, pronto. Já entrei em trabalho de parto. E dito e feito. E aí, as dores ficaram nas costas. Depois, começou a cólica também, junto. Aquela, né? Aquela dorzinha de contração mesmo. A cólica embaixo e a dor nas costas aqui. E aí, a dor foi só, né? Se intensificando. Bem rápido, assim. No domingo, no dia anterior, eu já tinha pensado. Quando eu saí da maternidade, né? Eu já tinha falado que na segunda eu ia arrumar minha mala, né? Que ia deixar tudo pronto. Mas, não deu tempo. Então, eu já comecei a arrumar ali minha mala com as coisas. Fui separando as troquinhas de roupa e tal. Consegui pegar tudo. Esqueci de uma coisa ou outra. Depois, eu faço um vídeo específico da mala, alguma coisa assim. Pra contar pra vocês o que eu levei, o que eu precisei, o que eu usei ou não usei. Mas aí, eu fui montando a mala rápido, a minha, a do bebê. Eu já imaginava, assim. Antes de sair o tampão e tudo mais, eu já imaginava que o João também viria antes. Como a Manu também veio de 35 semanas na mesma semana exata. Então, eu já imaginava, assim. Eu já até comentei aqui com vocês em alguns vídeos, no Instagram também. Mas, eu não sabia que viria, né? Exato. 35 semanas também, igual a da Manu. Eu imaginava que vinha antes, mas não tão certinho. Tanto que eu não conseguia fazer meu ensaio gestão. Ele estava marcado pra essa semana que ele nasceu. Não deu tempo também. Enfim, fizemos a mala. Marco Aurélio ligou pra minha mãe pra ler com a gente lá pra maternidade. E, como meu irmão e minha cunhada já estavam aqui em casa, dormindo aqui, eles já ficaram com a Manu aqui em casa pra gente. E aí, eu arrumei as coisas rapidinho. E fomos pra maternidade com a minha mãe. A maternidade que eu fiz o pré-natal não é aqui, né? Na minha cidade. É na cidade vizinha. Mas, né? É bem longe. Ainda mais de manhã, né? Que foi a hora que a gente saiu de casa. Eu acho que era sete. Sete e meia, mais ou menos. Ainda mais essa hora. Muito engarrafamento. E Marco Aurélio foi. Indo pela contramão. Sabe, gritando. Tá passando mal, não sei o que. Tipo, não foi engraçado, né? Porque eu tava ali no bongo de trás sentindo dor. A contração já tava de 3 em 3 minutos. Em casa já tava de 3 em 3 minutos. Ela evoluiu muito rápida. Mas a gente entregou na mão de Deus e fomos que fomos. E aí, chegando lá na maternidade. Eu fui examinada, né? Fizeram o exame de toque. E eu estava com 5. Antes de fazer o exame de toque, a médica que me atendeu falou assim. Olha, aqui não tem vaga não. Você vai ter que ir pra outro hospital. Você vai ter que ir pro Azevedo Lima. É um que ela falou que, tipo, não era tão pertinho também. Mas eu já fiquei imaginando, meu Deus do céu, com contração, com dor. Ter que sair daqui pra outro hospital que eu nem conheço. Eu falei pra ela, não, mas eu fiz o pré-natal aqui. Aí ela, ah, mas não tem vaga. Aí pronto, né? Já comecei a ficar um pouco nervosa. Mas ela mandou eu deitar lá pra fazer o toque em mim. E aí eu tava com 5 centímetros de dilatação já. E aí ela saiu, foi fazendo sei o que. Minha mãe ficou calma. Renata, calma, fica tranquila. A última palavra é do Senhor. Vai dar tudo certo. E não é que a médica voltou lá e falou, ah, tem lá duas vaguinhas lá. Vamos lá se internar. Porque você já tá, né, em trabalho de parto. Já tá com 5 centímetros de dilatação. Graças a Deus, né, eu consegui ficar lá. Deus me livre de sair de lá pra ir pro outro hospital. Então já me levou logo pra salinha lá de parto. E, gente, olha, eu não tenho do que reclamar do hospital. O hospital muito bom, maravilhoso. Na sala lá de parto. Tinha lá o chuveiro lá que eu pude ficar, né, na água morninha. E realmente dá um aliviozinho na dor. Eu fiquei lá embaixo, com a barriga, embaixo do chuveiro, com a barriga, com a coluna. E aliviou bastante. Tinha aquela bola também, né, que a gestante pode ir lá ficar sentada e tal. Mas eu tava com tanta dor que eu não quis sentar, sabe? Eu queria muito experimentar como é, pra ver se aliviava, pra ver se era bom e tal. Pra ver se ajudava, né? Mas eu não consegui. Eu tava com muita dor, então eu não queria, tipo, sei lá, me limitar. Ficar sentada ali, não sei. Não queria agachar, sei lá. Então eu fiquei um pouquinho ali embaixo do chuveiro e tal. A minha bolsa não tinha estourado. Ela ainda tava lá intacta. E as dores só aumentando. Antes de ir pro chuveiro, fizeram lá o cardiotoco. E foi muito difícil, porque eu tava sentindo muita dor pra ficar lá. Porque aquele negócio que ia agarrado na barriga. Deitada, né, ali. Ainda tinha que ficar naquela posição. Não podia levantar, se mexer. Então foi tenso. Mas é o parto normal, né? É, parto normal, tem dor. Fazer o quê? Mas, gente, no parto da Manu, eu tinha plano de saúde, né? Então foi em hospital particular e tudo mais. Muito bom também. Não tenho do que falar mais sério. Esse hospital é do SUS, né? O hospital é universitário Antônio Pedro, pra quem não conhece. E, tipo, muito bom. Eu não fiquei sozinha nem um minuto. Sempre tinha lá enfermeiras. O médico também lá. Sempre ali por perto. A única parte, assim, digamos que chatinha, é que tem muito universitário. Então, residente, né? Também que já é formado e tal. Que atua lá. Junto com os médicos, professores e tal. Então, sempre tinha um, assim, que tava aprendendo alguma coisa. A gente meio que virou uma, digamos que cobaia. Mas sempre com o médico do lado, com o professor. Então, não tinha risco, perigo nenhum. Mas só tinha que ter um pouco mais de paciência. Porque, por exemplo, tinha um que pra colocar o acesso aqui em mim, ele teve que, né? Que me furar e tal aqui. E não tava acertando a veia e tal. E eu, ele sentindo dor. Mas aí a enfermeira do lado, né? Super paciente. Falou, não, vamos esperar a contração passar. Pra você tentar e tal. Aí eu esperava. Aí voltava, pegava no meu braço. E fazia tudo mais. Então, essa é a única parte, assim, chatinha. Mas, sério. Hospital exemplar. Eu amei, amei. Tratamento melhor que muito. Hospital particular. Enfim, aí fiquei lá sentindo dor. Eu andava, levantava. Ia pro chuveiro. Sentava, deitava. Ia fazendo de tudo pra ver se, né? Se dava um alívio ali. Mas as dores, elas estavam cada vez mais intensas. E aí, da próxima vez que foram fazer o toque em mim, Eu já tava com dilatação total. E aí, a médica resolveu, né? Estourar minha bolsa. Já que ela não tinha se rompido. E ela foi lá. Deu uma puxadinha. Eu até vi. Engraçado, né? Ela deu... Acho que ela pegou, assim, a bolsa de dentro de mim. Deu uma puxadinha. E enfiou um negócio plástico, assim, pra furar. Sabe? E aí, furou. Aí eu senti a água. Aquela água quente saindo. E depois que estourou a bolsa, pronto. Aí começou a dor. Aí começou a senhora dor. E eu ainda não começava a fazer força. Só tava sentindo dor mesmo. Eu lembro que a médica falava assim pra mim. Olha, na hora que você sentir vontade de fazer o número dois, É essa hora que você vai ter que fazer força pra empurrar pra sair. É essa hora. E ela deixar isso claro foi muito bom. Porque no parto da Manu, eu ficava fazendo força, força, força antes disso, sabe? Então eu acho que eu fiz um pouco de força desnecessária. Eu sofri um pouquinho, porque você tem que fazer força na hora que chega a contração. E é muito difícil isso. É muito dolorido, sabe? Você tá com aquela dor de te rasgar e você ainda tem que fazer força. Então na Manu, eu fiquei assim fazendo força durante muito tempo. E esse não. Ela me explicou pra mim. Só começar a fazer força quando eu tivesse vontade de fazer o número dois. Quando eu sentisse a vontade de expulsar, de empurrar. Então eu fiquei mais lá, tipo, aguentando firme a dor. Como eu falei, depois que estourou a bolsa, que começou mesmo aquela dor mesmo. Que eu comecei a dar umas gemidas. Eu não consigo, assim, gritar e tal, sabe? Não. Eu fico mais tentando, assim, segurar a dor. E ao invés de ficar gritando, me cansando e tal, Eu vou concentrando mais em fazer força lá na parte de baixo pra empurrar. Mas enfim, quando eu senti essa necessidade de empurrar, eu comecei. E não demorou muito, gente. O João nasceu às 10h25 da manhã. Eu fiz força. Eu acho que na terceira vez ele já saiu. Terceira ou quarta vez? Eu acho que foi a terceira vez. Que eu fiz, assim, aquela força. Que ele saiu. Eu consegui sentir, sabe? A cabeça descendo aqui embaixo. E aí, quando eu vi que realmente ele estava descendo aí, que eu fiz uma força pra valer. E aí, ele nasceu. Que alívio. Meu Deus do céu. Não precisou fazer a episiotomia. Também não lacerou. Saiu naturalzinho, graças a Deus. Sem me rasgar. Então, eu não precisei de ponto, nem nada. Anestesia. Foi o mais natural possível. Minha mãe estava comigo. Foi ela que conseguiu gravar, assim, uns relanços lá do parto que eu pedi a ela. Então, ela gravou lá como pôde. Foi ela que cortou o cordão umbilical lá do bebê. Então, ela assistiu tudo. Ela ficou todo momento lá do meu lado e tal. Me dando força. E isso foi muito bom. A Marcorelli não quis assistir o parto. Ele falou que foi um pouco traumático pra ele, assim, o da Manu. Que ele fica muito nervoso, muito tenso. Então, ele preferiu que minha mãe ficasse comigo. E aí, depois disso, tiraram lá a placenta e tal. Bem devagarinho. Foi tudo tranquilo. Não senti mais dor, nem nada. Já colocaram ele em cima de mim, comigo. Colocaram no meu peito pra mamar. Só que nem o colôcio tinha descido ainda. Então, ele não conseguiu puxar. A enfermeira ainda tentou me ajudar ainda. Colocou na boca dele e tal. Mas, naquele momento, ele não conseguiu mamar. E aí, ele já saiu chorando bastante. Foi a garganta ótima. E aí, foi pesado lá. Nasceu com 2,150kg. Com 42cm. Bem pequenininho. Mas, nasceu bem. Nasceu saudável. Graças a Deus. Aí, limparam ele. Pediram a roupinha. Aí, Marcorelli subiu com as bolsas e a roupinha e tudo mais. E aí, já conseguiu ver o João lá. Eu notei que ele ficou bem, assim, preocupado comigo também. Porque ele viu eu logo sentando, levantando da cama. Tudo cheio de sangue e tal. Ele falou assim, Renata, deita aí. Você tá fazendo o que em pé? Não sei o que. Mas, eu logo levantei pra tomar banho. Pra, né? Pra me limpar. Trocar de roupa. E aí, foi isso. De lá levaram a gente pra enfermaria, né? De onde eu ia ficar. A enfermaria, são com outras mamães. Mas, tinha mais grávida lá. Assim, acho que tinha quatro leitos. Um, dois, três. É. Quatro leitos com o meu que eu tava. Não ficam muitas mulheres. E, tipo assim, ele é um pouco individual. Porque, em volta, assim, de cada leito, tem aquela cortina que fecha toda, assim. Então, você fica meio que individual. E, tipo, isso muito bacana. Podia ficar acompanhante também. Homem. A noite inteira, dia e noite, podia ficar ali comigo. Eu achava que não podia homem, né? Por ter outras mulheres. Mas, como tem essa tapagem e tal. E fica individual. Então, podia ficar. Homem, dia e noite e tal. Então, o Marco Aurélio ficou lá. Não, a primeira noite foi minha mãe que ficou lá comigo, né? Durante a noite toda. E, no outro dia, o Marco Aurélio foi pra lá. E, aí, na enfermaria também, tudo perfeito. A caminha, lençóis, tipo, limpos, bonitinhos. Tipo, tinha tudo, gente. Sério. Graças a Deus que eu consegui um encaminhamento pra esse hospital. Porque é difícil achar um SUS, sabe? Assim, organizadinho, limpinho, com tudo funcionando, sabe? E, aí, nessa parte da enfermaria, onde eu fiquei no leito, tinha cama. Aquelas camas que levanta, deita, senta, sabe? Automática. Tinha um armáriozinho pra você guardar as suas coisas. Eles davam água, tipo, uma garrafa de água, assim. Água mineral, tipo, lacrada, sabe? Tinha um lugarzinho pra acompanhante ficar. Tinha café da manhã, colação, almoço. Café da tarde, janta e ceia. Pra pessoa, né? Pro paciente e pro acompanhante também. Então, muito bacana. Eu fui muito bem tratada mesmo. A enfermeira é sempre disponível. Sempre perguntando se eu tinha alguma coisa. Se eu quero alguma coisa. Se tem isso, tem aquilo. Eu fiquei até um pouco de observação depois que fui pra enfermaria. Porque, tipo, eu tava sangrando muito nos dois primeiros dias. Aí nem tiraram o acesso do meu braço. Deixaram que é pra, né? Ficar em observação se caso aconteça alguma coisa, né? Tipo, hemorragia, não sei. Porque eu tava sangrando muito. Toda hora eu sujava toda a minha roupa, a cama. Então, ficamos em observação mesmo pra ver, né? Se não ia ser preciso, né? Fazer alguma coisa. Sei lá. Mas aí correu tudo bem, graças a Deus. A gente ficou no hospital internado por oito dias. Porque a glicemia dele tava dando baixa, né? Lá eles tem aquele aparelhozinho que fica medindo, né? A glicose e tudo mais. E logo quando ele nasceu, tava dando 38. Né? Bem, bem baixa. Então, fizeram logo a fórmula lá pra ele. Por causa da glicemia baixa. Então, eu não podia nem assim me opor a isso. Tipo, falar. Ah, não. Não quero. Tem que ser meu peito e tal. Porque 38 é muito baixo. Ele já tava fazendo hipoglicemia. E meu leite também ainda não tinha descido. Então, deram a fórmula pra ele no copinho. Que é pra... Que é pra ele não acostumar com algum bico de alguma chuquinha. Nem nada, né? E pegar o meu peito. Então, ele bebeu lindamente lá no copinho. Copinho inteiro. E aí, eu sempre colocava ele no peito. Sempre estimulando pro meu leite sair, né? E pra ele começar a sugar bem. Como ele é muito pequenininho. Então, prematurozinho e tal. Ele cansava muito rápido, né? Então, ele pegava um pouquinho. Mas logo dormia. Parava. Ela cansava. Então, isso também atrasou um pouquinho. Mas aí, depois de algum tempo. Eu acho que no segundo dia, se não me engano. Eu botando ele sempre no peito. Aí, o colostro começou a descer. Ele começou a sugar um pouquinho. E parava. Né? Não sugava o suficiente. Eles continuaram dando a fórmula pra ele no copinho. De três em três horas. Aí, dava um pouquinho a fórmula. E um pouco ele pegava no meu peito. Se a glicemia aumentasse. Eles paravam um pouco com a fórmula. E deixava só no meu peito. Só que tinha dias que a glicemia dava baixa. Dava 40. 44. Então, tinha que dar a fórmula pra aumentar. E aí, por isso também a gente ficou mais dias, né? No hospital. Porque eles só podem liberar quando der 24 horas de glicemia boa. E eles, tipo... Acho que de seis em seis horas que eles mediam. Ia lá, furava o pezinho do bichinho. Tadinho. De seis em seis horas. E tirava o sanguinho e media. E aí, só quando deu 24 horas, assim. Mais de 24 horas, né? Com a glicemia boa. Que eles, né? Liberaram. Mas também não foi só isso. Também teve o... Ele tava bem amareladinho. O rosto e tal. O olhinho. Então, teve aqui Terícia, né? E aí, ele precisou ir lá pra um outro espaço da maternidade. Lá, eles chamam de mãe canguru. Não é na UTI. É assim, do ladinho da UTI. É um lugar onde a mãe também pode ficar ali do lado. Dia e noite. Pode dormir e tal. Tem um sofá que abre pra dormir. Então, eu fiquei lá. Isso eu achei muito bacana. Porque em outros hospitais, em outros lugares. A mãe tem que ir embora pra casa. E o bebê fica lá, né? Se ele continuar internado. E lá não foi assim. Lá eu pude ficar com ele 24 horas. Não fui embora dia nenhum pra casa. Fiquei lá os oito dias com ele. E aí, ele ficou durante dois dias no banho de luz. Aí, depois disso, fizeram o exame. Tava tudo ok. E ele saiu da foto luz. E o pai também tinha acesso liberado pra entrar lá nessa outra parte, né? Lá no mãe canguru. Podia entrar dia e noite, hora que quisesse. Só não podia dormir lá, né? Até porque tinha outras mães lá, sempre amamentando e tal. Então, podia entrar e sair a hora que quisesse. E eu ficar lá, né? 24 horas. E aí, é isso, gente. Ele ficou lá por oito dias. Nós ficamos, né? Lá por oito dias. Até ele ter alta. Graças a Deus. Tudo bem. O início da amamentação no hospital foi bem... Bem complicada, assim, pra mim. Deu uma machucadinha, assim, no bico do seio. Eu não sei se porque ele, tipo, puxando. Ela não tinha nada. Só começou a sair colostro. Não sei se foi nessa hora que machucou. Não sei se foi pega errado no início. Não sei. Eu sei que no terceiro ou no quarto dia, mais ou menos. Nossa, meus seios estavam muito, muito doloridos. Muito cheios. Cheios daquelas bolsinhas de leite, sabe? Eu até dei um pulinho. Lá dentro do hospital mesmo, lá tem banco de leite. Então, lá tem uma pessoa que te ajuda, né? Que faz aquela massagem. Aquela massagem, né? Que de massagem não tem nada. Que quase te mata de dor. Pra poder esvaziar o seu peito e tudo mais. Então, eu fui lá, a moça me ajudou, né? Sofri bastante naquele dia. Mas me ajudou a esvaziar um pouquinho e tal. Mas meu peito, ele enchia muito rápido. Eu tinha, eu tenho, né? Muito leite. Então, tipo, ficou muito, muito dolorido. Teve noite que eu não conseguia dormir. Porque, né? Eu deitava, assim, de barriga pra cima. Parecia que tinha dois tijolos, assim, sabe? Pesado, me machucando. Pro lado, né? E pensar, então, teve noite lá que foi tensa, assim, pra dormir por causa desse peito. Mas, mais ou menos, com uma semana de amamentação, começou a melhorar e tal. Ele começou a esvaziar legal. E deu tudo certo. Então, gente, é isso meu relato. Vou pegar ele ali pra vocês darem uma olhadinha nele. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. A gente pensa que vai morrer, né? No parto. Ok, normal. A gente quase implora por uma cesárea. Mas não foi o meu caso, né? Eu aguentei ele firme. Eu tava, assim, bem certa do que eu queria. Que é o parto normal. O mais normal possível. E foi um parto, assim, tipo, rápido, né? De um modo geral. Foram quatro horas de trabalho de parto, né? De seis e quarenta da manhã até as dez e vinte e cinco, né? Mais ou menos quatro horas de trabalho de parto. Então, em relação ao parto da Manu, foi, sim, um parto rápido. Não menos dolorido, né? A dor foi tão intensa quanto, mas foi mais rápido. Graças a Deus. Mas foi um parto maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a equipe do hospital. Tipo, no hospital são várias equipes que são plantões, né? Tipo, plantão da parte da manhã, da parte da noite. Mas tinha muito profissional bacana lá. Que tava sempre disposto a ajudar. Muito figura também. Muita enfermeira e enfermeiro. Que, tipo, fazia a gente rir. Ela chegava lá de alto astral e tal. E dentro de hospital, isso é muito legal de se ver, sabe? Às vezes a gente tá lá dentro tão, sei lá, angustiada, querendo ir embora. Não sei o que lá, sair do hospital. E aí chega uma pessoa brincando, rindo, sabe? Falando palhaçada, besteira. Tira um sorriso da gente quando a gente menos espera, sabe? Então eu acho isso muito bacana mesmo. Sabe? Tem enfermeiras lá, médicas, que foram bem legais com a gente. Que fizeram a diferença mesmo, sabe? Naquele momento. E... Ah, muito legal. Muito bacana mesmo. E vou agora mostrar o príncipe pra vocês. Tá aqui, ó, dormindo lindamente. Mas já tá dando a hora dele mamar. Já tá ali se mexendo pra lá e pra cá. E eu já falei várias vezes que na foto e nos vídeos ele parece ser bem grandão e tudo mais. Mas é um cutuquinho, gente. É muito pequenininho. Deixa eu pegar aqui. Vamos dar um oi para as tintinhas. Vamos dar um oi, 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 oi. Não, 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 não. Tô mimindo. Você tá me empurreando, mãe. Tô mimindo. Tô mimindo. Ó, como é que ele fica vermelhinho, ó. Ai, meu Deus. Olha, gente. Olha essa carinha. Olha. O pessoal falou bastante que ele parece com a Manu. Ó. Eu acho que parece um pouco, sim, com a Manu quando ela nasceu. Né? Agora não. Ó. Ô, mãe, tia. Ai, mamãe. Ai, mamãe desagreitada. Ai, mamãe. Ó o tamanzinho dele, ó. No vídeo parece que ele é grandão mesmo. Não tem jeito, mas não é grandão. Ele é pequenininho. Ai, mamãe. Ai, mamãe. É cedo, meu saco. Agora ele tá com... Hoje que eu tô gravando esse vídeo, ele tá com 16 dias. Dá um oi, pacitinha. Dá um oi. Tá procurando é o mamar dele. Sucinho, né? Né, bebê? Tá procurando é o mamadinho? Ó, mamãe. Ó, mamãe. Ó. Não, Sória. Não, Sória. Então é isso, gente. Vou finalizar aqui pra eu dar mamar ele. E pronto. Acordou, ferrou. Quer mamar. Quer mamar, mamãe. Ser louco. Ser lindo de bebê. Não, não. Então vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Vamos dar tchau. Tchau. Tchau, titias. Agora eu vou aparecer em muitos vídeos. Tá bom. Vamos mamar. Vamos mamar. Vamos mamar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá aqui o relato de parto do meu, da minha bênção, do meu milagrinho. Manu tá toda empolgada, toda animada, só quer ficar em cima, quer pegar no colo o tempo inteiro, quer tocar. Então tá uma coisa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.